É, meus amigos, quem fala aqui é um velho São Paulino. Estão fazendo de tudo para derrubar o São Paulo, de tudo. Parece que a coisa mais importante para o Brasil hoje é o São Paulo na Série B, mas não vão conseguir, certo? É de tudo. Já basta a incompetência de nossa diretoria, da vagabundagem e sem-vergonhice de uma grande maioria de nossos jogadores, da melodiedade, da imbecibilidade de nossa comissão técnica. Então, internamente, já estão tentando derrubar o São Paulo há muito tempo. Agora, externo, já basta essa mídia clubista. A maioria é clubista. CBF, arbitragem tendenciosa, malandragem, sem-vergonha, tentando empurrar o São Paulo. Olha o VAR. Toda vez que o São Paulo tem alguma coisa contra, mas não vão conseguir. Pode tentar juntar todo mundo, os 19 clubes do Campeonato Brasileiro, mas não vão conseguir. Nem a diretoria do São Paulo, se esforçando tanto, não vai conseguir. O São Paulo não é grande. O São Paulo é gigante. E essa torcida, jamais, jamais, vai deixar que todo esse bololó reduza o São Paulo a um rebaixamento vergonhoso, que não vai acontecer. Tá bom? Tá dito e feito. Podem chorar os anti-São Paulino, os secadores e os mil graus da vida que querem o São Paulo na Série B, que esse ano não foi. Se fuderam. Um abraço de um São Paulino que sabe que o São Paulo é super limitado, mas que não vai cair, não vai. Entendeu? Não vai!